Doido, doido, não podemos perder não, doido. O Edu vai falar pra carai. É, Alencar, você também, Alencar. O que você e o Renato estão tretados com o Wilson, doido. Nossa, o Wilson é o suporte, doido. Já tá gravando. Vamos lá. Bom, com certeza o Edu vai vim cá. Coloca a setirela aqui, Alencar. Vem, vem recuando. Vamos frisar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ouro, ouro Ok merda, ok merda, ok merda Usa a faquinha Eu também vou dar a base, duas lanes aqui Ali tower under attack Ali tower under attack Ah não dude, ah não dude Porra isso ai é me rápido de descer wheels Porra wheels Não Vamo empurrar aqui doido Vai nele vai nele Toma só um na boca Tô sem ult viu Oh caimera no mid, caimera no mid Caimera ganhou a feia, vou fazer o ouro Ele foi pra direita viu Sentinela Sentinela, tem sentinela ou alencar Vou dar a base, vou dar a base, colocar carta Oito segundos pro minha ult A feia no mid Ricto, Renato O caimera vai aparecer ai, quem não vem na usa dos land Ai o caimera ai Ai o caimera ai Ai o caimera ai Onde que ele pulou em você Mas ele voltou Os dois ai ta sem ult Eu já dei a ult pro lado ai já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Panuncia Oh, 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 Guilherme. Uhum. Joguei a armadilha ali ainda pra não tentar fugir na hora. Vem, Frango. Já vem, Frango. Já vem, já vem, já vem, já vem. Ó o Chimera aí, ó. Tô fazendo base. Não, vou dar base não, vou levar aqueles meninos ali. Ó o Chimera. Ó o Chimera. Tá vindo, Chimera vindo, recua, 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 recua que ele vai dar double kill. É pra você ter travado, doido. E aí, ai. Nossa, vocês ficam indecisos, Dud. Já pega o bagulho, mano. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Deixa eu derrubar a torre, ficou faltando um hit. Não sei pra quê que você foi pro mid, doido. Era pra ter continuado ali. Deixa lá, o cara não é gostado, doido. Mas o Chimera e o Richter já tinham nascido, doido. Mas, depois dos tantos tiros diziações. Aí, apsehen as bocas de钟, porervo como chcan, é COUDAI. Também-secarem zero daếm 30m cosachặn'ta que neg latitude cedo. Se inscreva no canal. 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 Ah, não. Se inscreva no canal. 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 Eu mandei mensagem para a Faye colocar que ela deu base, deixa os Minions Olha, agruparam tudo no mid, tem 3 no mid, 4 Eles vão gankar o Renato ou a Faye Estou falando que vai no Hector Vai todo mundo ai Já recua, já recua Essa Espera Como é que avança? A Espera só deu uma ult em mim doido, ela não faz mais nada, ela só dá ult doido Vai dar ruim ai, Kymera ta nascendo agora Já matei os aros É, quando a gente acerta umas ult lindas, ninguém fala nada Não, não Não, não 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 O inimigo é destruído. O inimigo é destruído. Caralho, essa moeda é de UTI de novo! O inimigo é destruído. O inimigo é destruído. O inimigo é destruído. Doido, não dá pra bater de frente o Murdock com o Spearle com o UTI doido. Enquanto você dá 4 ataques básicos, a mulher dá a UTI e acabou doido. Não, mas ela voltou, ela já tava de UTI ali de novo doido, ela já tinha dado a UTI uma hora doido. Não, é perigoso pra caralho doido. Tá com quantos? Ó, o Zaros desceu pra lá Aí já foi pro mídia Porque o Gideon também saiu Aí qualquer coisa ele estava lá Nossa, falta 50 pontos doido Pra comprar o crítico Só tá o doido Ó, tô indo pro Renato Foram pro Renato, cuidado Ó o Gideon aí, cuidado também A ult do Gideon é a moça Tô indo pra aí Eu dei base pra colocar a carta Comprei a última negocinha ali É a do crítico mais pesada, né doido Raimera tá comigo aqui nos Minions Ó o Gideon Ó o Gideon Ó o Gideon Já tomou o ult Já vai, já vai, já vai Ela morreu com um negócio Rictor, vem pra cá Rictor Qualquer coisa O Prime dá dano em todo mundo Vai doido, vai doido Rictor 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 O poder é o seu poder. Um inhibitor de inimigo está sob o siege. Long shot, pronto! Bora andar junto com o Caimera e o Rick, tu aí doido. Você vai pegar o azul ou o Caimera? Opa, pegar. Tô com a Faye. Vai nascer o frango, hein? Eu já tô no frango, já tá com 9 mil de vida. 5. Não, mas eu já falo 5 é o momento que você chegou. Ô Caimera, 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 Caimera. Tem outro aqui na Django, tá? É, doido, tamo de Prime, doido, tamo de Prime e frango, doido. Então, eu já falo 5 é o que você chega. A última em mim, a última em mim. Não conseguiu prender. Olha o Argus. A última em mim, a última em mim. Acabou? Porra! E essa partida aí, Edu e o Wilson! Tá gravado! Eu também, Edu. Valeu!